Você é aquele tipo de pessoa que às vezes fica bastante na sua, mas quando decide se irar, ou quando se deixa se irar, fica pior do que todos os outros momentos, ou seja, você chuta o pau da barraca mesmo, você quebra tudo talvez, enfim, não sei se é o seu caso, mas eu sei que foi o caso de Moisés, o grande líder que levou o povo de Israel, tirou da escravidão do Egito para levar para a terra prometida, ficou liderando esse povo durante a parte da escravidão, mas principalmente durante essa parte de onde eles saem do Egito e vão para o deserto, Moisés foi um líder de temperamento melancólico, temperamento conforme e teve um momento que ele quebrou a própria tábua dos Dez Mandamentos, os Dez Mandamentos que foi escrito pelo próprio Deus, é isso mesmo. Bom, hoje nós estamos vendo sobre as séries sublinhadas e comentadas do livro Temperamentos Transformados de Tim Larreio e continuamos entendendo como podemos transformar o nosso temperamento. Olha só Moisés, Moisés teve essa fraqueza na verdade, as escrituras dizem em alguns trechos como o êxodo 16, 20 diz Moisés irou-se contra eles e tem êxodo 32, 19 também fala que ele irou-se. Nem toda ira, gente, é censurável, só que aquela ira que é chamada autoindulgente, aquela que desagrada a Deus e leva a gente aos pecados, a graves pecados, essa sim, deve-se tomar cuidado. Moisés se inflamou, ficou irado após ter passado muitos dias na presença de Deus. Às vezes a gente acha que um grande líder, porque está sempre na presença de Deus, não pode se irar, não é verdade? Pois próprio Moisés fez isso, mesmo muitos dias na presença de Deus, na montanha onde o Senhor escreveu os dez mandamentos. Gente, o próprio Deus entregou para Moisés, ele viu, ele recebeu das mãos do Todo-Poderoso, mas quando ele voltou para o acampamento, encontrou o povo em festas imorais, em festas pagãs, ele ficou tão irado, zangado, que ele jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. E você pode ver isso em êxodo 32, 19. Essa pode ter sido uma ira até justa contra o mal, se você for pensar. Puxa, é justo ele ter se irado, o povo estava lá se imoralizando, na verdade adorando outros deuses. Agora, a tendência de Moisés para esse comportamento pode produzir pecado quando não é controlada. As ações que são motivadas pela ira em geral, elas causam problemas e aumentam as dificuldades. Em Tiago 1, 20 diz, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira deve conduzir a uma ação justa para que Deus seja servido. Aí sim, podemos imaginar a tremenda pressão emocional que Moisés sofreu durante a viagem pelo deserto. Você já imaginou isso? Os israelitas, eles sentiam calor, estavam famintos e descontentes. E o tempo todo eles reclamavam, ou porque estava quente, ou porque estava frio à noite, ou que estavam com fome, estavam sempre descontentes. Iam descarregando sua frustração sobre Moisés. E eles acabavam, não só eles ficando insatisfeitos com a provisão de Deus, mas deixando Moisés irado. Poucos homens sofreram pressões como essa durante um período tão longo. Quer dizer, Moisés aguentou foi muito, né gente? Nenhuma pessoa que seja compreensiva ia criticar Moisés por ele se irritar com um povo ingrato. Mas nós sabemos que Deus, o Todo-Poderoso, assim o fez. É, o Senhor havia oferecido a Moisés a orientação e também ofereceu todo o poder necessário. Mas o desprezo de Moisés por essas dádivas resultou em uma autoafirmação pecaminosa, que prejudicou seu testemunho, provocou o juízo de Deus, juízo do divino. Quase no fim do seu exílio no deserto, quando a irritação de Moisés estava no auge, o povo o assediou com queixas. Em números 20, do 3 ao 5, tem um relato que vai falar sobre isso. O fato é que Moisés, ao invés de transmitir a graça e o poder de Deus, ele comunicou a própria ira e a própria justiça. E o seu mau exemplo encurtou sua vida e sua liderança, porque Deus declarou que ele não entraria na terra prometida. Foi lhe dado contemplar a terra, do alto da montanha, pouco antes dele morrer. Ele avistou lá de cima. Mas, na verdade, foi um novo líder, menos marcado do que ele, que tomou o lugar à frente do exército de Israel. A ira não confessada, ela continua prejudicando o povo de Deus. Ela entristece e apaga o Espírito Santo. Priva os crentes das recompensas eternas e até mesmo ela encurta vidas. Olha só. Tim Larreio conta assim. Conheceu um missionário de temperamento melancólico que morreu muito prematuramente porque se recusou a admitir que sua ira fosse pecado. Ele culpava todos ao seu redor, remoía a própria tristeza, morreu de uma dose maciça de bilis preta, antes mesmo de atingir meia idade. Não vale a pena uma atitude assim. A amarga experiência de Moisés, se nos servir de lição, pode nos fazer lucrar e desfrutar das maiores bênçãos de Deus na vida e no porvir. Devemos buscar a graça transformadora do Espírito Santo, em vez de ir para frente em qualquer situação adversa. A questão é, você tem se irado muito e quando você se ira, você consegue ter domínio próprio? Você quebra tudo como Moisés. Bom, nós sabemos que o caminho é não entristecer o Espírito Santo, que o caminho é buscar o auxílio desse Espírito. Ele é o maior interessado que eu e você dê certo. É o Senhor Deus que tem um plano para nós que quer que a gente faça e aconteça. A questão é começar a pôr a mão na massa. A questão é a gente começar não perdendo tempo em fazer o que tem que ser feito. Então, se a ira é algo que tem assolado o teu coração, tente machucar de ferido porque você sente daquele jeito e ainda se sente culpado, quero te dizer que o Senhor não é assim que funciona. Ele apenas te abençoa, perdoa pelos teus pecados e se importa com uma nova vida. Qual é a nova vida que você quer agora em Jesus? Qual é a nova vida que você quer que seja lapidada? Será que tem coisas que têm irado você? Coloca na cruz de Jesus. Põe na cruz e fala, Espírito Santo, me guia, me faz mais sábio, mais sábia. Me faz andar conforme o Senhor vê que eu devo andar e não conforme os meus próprios caminhos. Deus, me ensina, Pai, a andar nas veredas da tua justiça. Me ensina, ó Deus, me leva às situações, às pessoas que o Senhor quer me usar. Mas, em nome de Jesus, que o nosso coração deixe a ira na tua cruz. Para que todo o sentimento tóxico seja retirado. Nós creiamos que o Senhor é Deus. Um Deus que derrama o fruto do Espírito. A bondade, a longanimidade, a temperança, a mansidão. Em nome de Jesus. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach Cristã. E, mais uma vez, nós continuamos a série Temperamentos Transformados. Um beijo grande e até o próximo áudio. Um beijo grande e até o próximo áudio.